Saúde, cara, galera. Seja bem-vindo ao nosso canal, Atriz e Calum Games. Que não esqueçam de se inscrever e deixar aquele joinha. Muito obrigado. Se o jogo acompanhar o tempo, hoje teremos uma belíssima partida, certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empolhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Fez a ligação com o ataque. Desarmou o adversário e saiu com ela. Meteu a bola para frente. Tentou o passe. Estava bem ali, tomou a bola. Chegou bem, recuperou a bola. A metida de bola para frente. Comecinho do jogo, os times ainda estão se estudando. Nenhuma chance até agora. E o time parte em contra-ataque. Recebeu o passe. Ele tem espaço para a jogada. O Goiás foi bem, muito bem para terminar com o perigo. Se ele não aparece, era gol certo. Perfeito desastre. Meteu um bico nela, lá para frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Conduziu a bola em direção ao gol. Bola enxutou. Opa, que beleza. Estava em posição boa, tinha espaço, calma, tranquilidade. Como é que perde um gol desse? Opa, que beleza. Vamos lá. Vamos proibir. Vamos lá. Vamos Росс. O placar continuou mesmo em 0x0 Benevenuto Estava bem colocado, cortou a bola Jogou na frente pra ver o que dá Metida de bola ali pro companheiro Fez o lançamento pra frente E a bola chegou nele Ele mandou a bola pra frente Olhou e cortou essa bola Lançamento por entre a defesa Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr Metida de bola por cima Chutão pra frente Vem o passe Boa antecipação ali, matou a jogada adversária Passe pra frente Mandou a bola pro ataque Não conseguiu fazer a bola passar por ali É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa Procurou alguém ali na frente Jogou a bola lá pra frente A metida de bola Jogou na frente pra ver o que dá E o time consegue conter o avanço do adversário Olha a batida Olha a chance Pra fora, mas foi por pouco Faltou um pouquinho mais de precisão Friência ou o que for Porque não dá pra perder esse gol, não Ele mandou a bola pra frente Bola enfiada entre a marcação Jogou pro lado em que estava virada E pôs ordem na casa Bola enfiada pelo meio da defesa Hum, se a bola tivesse passado Seria uma grande chance Acabou a primeira parte do jogo Jogou bem, não deixou o adversário jogar E por enquanto está controlando bem a partida Aqui ainda não há gols A bola já está rolando de novo Botafogo Dominou todo o primeiro tempo Mas o placar não refletiu isso não Mas ainda tem toda a segunda etapa Opa, é falta dele Foi bem ali na defesa Metida de bola ali pro companheiro Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr Chegou junto E conseguiu roubar a bola Lançamento por entre a defesa O chute Ele roubou bem a bola Mas não conseguiu marcar O jogador mostrou que pelo menos está ligado A se aproveitar de um erro da defesa Muito tempo de futebol E nada de gols Não tem mais a batida Gol Saiu o primeiro zero do placar Que coisa bonita Olha que troca de passes Que jogada sensacional Ah, se fosse o meu time Que golaço do Goiás Está aberto o placar O time voltou pra segunda Olha o chute Gol O Botafogo desperta pro jogo A ligação entre os dois é impressionante Parece que eles se entendem por telepatia É um casamento dentro de campo O amor é lindo O futebol tem disso O pau deu tempo de celebrar o gol E já levou um empate Controlaram a bola por um bom tempo Mas sem conseguir a finalização Procurou alguém ali na frente A metida de bola Olha o Bruno Subiu e meteu a cabeça na bola O lugar estava certo Mas a cabeçada É errada Fica mais fácil atacar Cruzar, jogar Fazer tudo com uma defesa frágil Como essa Se não reforçar a zaga Pode se complicar ainda mais Chutão pra frente Botou pra correr Olha o chute Gol Esse foi para esfriar de vez o adversário É outra lição de contra-golpe Marcação obsessiva lá na frente Recuperando a bola e fazendo gol Espero que o jogo ganhe mais emoção agora O time mereceu essa vantagem Só não pode deixar de jogar agora A posição é boa Eles não sentaram em cima da vantagem Estão buscando o jogo Querendo mais gol Recebeu em boa posição E agora O que é que eu faço? Lá vem a bomba Essa era a chance de ele aumentar a vantagem O goleiro foi muito bem Porque se toma o gol Isso é novo Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora A posição é boa A posição é boa Vem a batida Opa Que beleza, hein? Perdeu Era um gol pra abrir Dois de vantagem no confronto Não dava pra ter perdido Vem o passe Opa Que beleza Parece que está faltando a vontade De empatar o jogo Quando esses caras conseguem chegar ao ataque Tentou o passe Vai cruzar no meio da área Chutou pra longe Pra arrumar a casa E ele aparece pro corte O Botafogo vai tentar aprontar no finalzinho, hein? Bola em fim Mandou a bomba Boa defesa do goleiro O goleirão salvou os companheiros de defesa Que bobearam no lance Segura o goleiro